Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Já foram estabelecidas as datas em que veículos de carga não vão poder circular nas rodovias federais em 2018. O repórter João Pedro Neto está ao vivo no Palácio do Planalto e explica pra gente essa medida. Olá, João Pedro, boa tarde pra você. Oi, Thaís, boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Essas restrições vão ser aplicadas para veículos de carga, combinações de transporte de veículos e também de cargas paletizadas, entre outros veículos. E vão valer para nove feriados e feriadões de 2018 e também para o feriado de 1º de janeiro de 2019. Essa proibição também vai valer para rodovias federais de pista simples nos horários determinados na portaria da Polícia Rodoviária Federal, com exceção de trechos estabelecidos também nessa portaria da PRF. Nos estados do Acre, de Roraima e também aqui no Distrito Federal, não há restrição de circulação. A gente lembra que o descumprimento dessas regras configura infração de trânsito. Nesse dia 1º de janeiro de 2018, também haverá restrição da circulação de veículos de carga, conforme portaria anterior editada no começo desse ano. Anualmente, a Polícia Rodoviária Federal edita portaria nesses termos com o objetivo de garantir maior fluidez do tráfego nas rodovias federais, nesse período de feriados, quando há maior circulação de veículos nas rodovias federais. A portaria que traz a lista, discriminando as datas e os horários com restrição de circulação de veículos de carga, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Thais, é com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E ainda sobre a movimentação nas estradas, neste último feriado de Natal, entre os dias 22 e 25, a Polícia Rodoviária Federal registrou 34.487 flagrantes de excesso de velocidade em rodovias federais de todo o Brasil. A PRF está reforçando a fiscalização nesses últimos dias do ano com a Operação Rodovida, no combate a condutas como ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade e direção após o consumo de álcool. A Operação Rodovida conta com mais de 10 mil policiais e segue até o dia 18 de fevereiro. Final de ano, festas, férias e estradas lotadas. A Polícia Rodoviária Federal afirma que o movimento nas rodovias brasileiras nessa época do ano aumenta quase 40%. Pelo menos na teoria, os motoristas já sabem direitinho o que fazer para ter uma viagem tranquila. Tentar sempre usar o cinto, andar na velocidade da via, não fazer ultrapassagem devida. Principalmente com a família, né? Aí que eu dobro mais ainda a vigilância nesse ponto aí. Nesta edição, a Rodovida vai contar com 10.200 policiais para monitorar 70 mil quilômetros de estradas federais, 210 radares móveis, cerca de 2 mil viaturas e 1.690 bafômetros vão dar suporte ao trabalho da polícia. E a operação produz resultados. Houve uma redução de 29% dos acidentes graves quando se compara a fiscalização de 2016 com o mesmo período do ano anterior. Nós gostaríamos muito que a redução de acidentes possa ser ainda maior. Conscientizar a todos os motoristas, a todos que estarão neste momento de Natal, neste fim de ano, no momento de férias, no momento festivo, que eles possam ter consciência dos riscos que estarão pelas rodovias brasileiras ao dirigirem os seus veículos automotores, para que nós possamos reduzir e até mesmo pensar em números muito menores. Porque, com certeza, aqui é o governo federal querendo garantir a segurança e a qualidade de vida de todo cidadão brasileiro. Além do reforço na fiscalização, sempre vale lembrar que a atitude dos motoristas é o mais importante para evitar acidentes e mortes nas rodovias. Há uma redução significativa, porém o número continua alarmante. Por isso, nós conclamamos que o cidadão, o motorista, o usuário da rodovia ou da cidade tem que ter essa consciência do trânsito seguro e de paz. Até a última semana de dezembro, os pagamentos antecipados do PIS-PASEP para idosos injetaram mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais na economia. A expectativa é que sejam liberados 15 bilhões e 900 milhões de reais até o fim do calendário de pagamentos. E nesta semana, uma medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer ampliou o número de pessoas que podem sacar as cotas do PIS-PASEP. Agora, a idade mínima é de 60 anos para trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988. Quem explica é o repórter Paulo La Sálvia. Quem teve carteira de trabalho assinada entre 1971 e 1988 e tem saldo nas contas vinculadas ao PIS e ao PASEP, podem sacar estes recursos com uma novidade de corte. A regra passa a valer daqui a 10 dias e faz parte de medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. De acordo com a medida provisória, ela ficou invariavelmente agora 60 anos para todo mundo. Lembrando, quem já sacou esse recurso alguma vez depois de 1988, ele não vai ter mais saldo para sacar. Foi a segunda redução de faixa etária para o saque do PIS-PASEP. Em agosto, o governo já havia reduzido a idade de 70 para 65 anos no caso de homens e 62 anos no caso de mulheres. Com a mudança, foram sacados entre outubro e 21 de dezembro 2 bilhões e 200 milhões de reais. Agora o governo espera abranger um público ainda maior. A expectativa é de que sejam sacados mais de 21 bilhões de reais por quase 11 milhões de pessoas. O calendário de saques vai ser divulgado nos próximos dias. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal. E para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores diretamente nos bancos onde tem contas. A gente está trabalhando para cruzar os bancos de dados do INSS com os bancos de dados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. A gente está fazendo os ajustes, verificando, tendo certeza de que essas pessoas estão casadas nos bancos de dados. E com isso a gente vai poder fazer o pagamento automático para também esses dependentes nos próximos meses. Hoje é o último dia de atendimento bancário ao público com expediente normal para a realização de todas as operações solicitadas pelos clientes. Amanhã as instituições financeiras não abrem. Pagamento de contas como água, luz, telefone e TV a cabo, bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, vão poder ser pagos no primeiro dia útil após o feriado de 1º de janeiro, sem a incidência de multa por atraso. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.